Querido Deus, muito obrigado pela companhia de todas as pessoas maravilhosas e por esse tempo especial para nós reconectados. Agradeço pela vida, pela saúde e pelo cuidado de cada um de nós e das nossas famílias, das pessoas que a gente ama. Pedimos que seja conosco nessa hora, nesse estudo e nos abençoe. Tudo isso pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vocês sabem que ultimamente temos estado falando, eu e os meus estudos sobre as 27, a última vez que a gente tocou o tema, a gente falou sobre as âncoras do navio e o que elas representavam. Mas, enfim, foi já há algumas semanas. O tempo passa, a gente vai tentar revisar, mas espero que não se importe se eu perguntar para vocês se alguém lembra o que tínhamos falado, que eram as âncoras nessa história, quando o navio está muito perto da ilha, que estávamos criando o decreto dominical, mas que ainda não chega, acontecem algumas coisas antes de ser o naufrágio mesmo. e eles até jogaram as âncoras para impedir o naufrágio uma hora. quem pode lembrar? E aí, Pedro. E aí, Mach. A ver se lembro. Acho que era que, bueno, o navio era o decreto dominical, e antes de chegar a um navio, ou marineros vão, aí não sei qual é a prova ou a popa, e eles vão e chiran as quatro âncoras, e isso é o que faze que não chegam a chocar, não sei qual é a palavra, contra as pedras ou a costa. Ou seja, houve algo aí que detuvo, que deu tempo para que não aconteça a crise que ia vir. Isso deu tempo. Isso é o que eu lembro. Ok. Então, tu lembra que justo antes de um navio bater contra as rochas, eles, vamos dizer assim, ganharam tempo ao jogarem as âncoras. E é isso mesmo. Alguém lembra o que mais se representam essas âncoras? Vou perguntar aqui para alguém. Ana, você lembra o que era as âncoras? Enquanto isso, eu vou pedir para todos vocês pegarem suas Bíblias, porque é muito importante seguir a lógica da parábola lendo os versículos, os versos. Pedro, ou pode falar. Pedro, não lembro não. Tudo bem. Tudo bem. Vamos revisar rapidinho isso. Pedro, posso ampliar? Pode, claro. Aí lembrava. os marineros, eles fazem um anuncio de que a costa está perto. A anciã T falava que esse acontecimento de anuncio é um clamor, que acontece a medianoite. Ok. No dia 14, acho que falava. E ele coloca isso na data de... Bueno, o clamor de medianoite para nós. E que, luego, aí na parte que não lembro, que era de panium, aí na parte que não... Não lembro o que aconteceu. Está aqui em branco. Perdão. Não tem problema. Aqui o João Pedro coloca, seriam marcos, porque eles lançam duas vezes, e é um número para cada profundidade. Então, tá. Pedi para vocês terem a Bíblia aí. Então, vamos para Atos 27. Conto para vocês. Acho que falei a última vez. vamos falar de novo. Como foi que a Teste chegou a Atos 27? Bom, ela chegou numa época, num movimento, onde estava sendo muito falado, muito repetido para as pessoas que deveríamos estudar por nós mesmos, que a gente tem uma metodologia que dá para a gente ir para a Bíblia e encontrar, já que tínhamos marcos e linhas já feitas, com muita simbologia em cada um deles. Isso nos permitia ir para a Bíblia em histórias diferentes, né? As muitas e aleatórias histórias que estão na Bíblia, mas que todas elas foram dadas por Deus. E nelas a gente pode encontrar simbologias que nos ajudem a colocar marcos para entendermos onde a gente está. Então, naquela época, 2016, que é quando ela entra no movimento, estava sendo falado muito sobre o chamado clamor da meia-noite. Então, o clamor da meia-noite era o tema favorito dos estudos, vamos dizer assim, naquela época. Então, não só o clamor da meia-noite, mas também meia-noite. Então, esse é um tema muito repetido. Daí ela procura a palavra meia-noite na Bíblia. Uma coisa que a gente faz muito. Procurar uma palavra para ver quantas vezes ela aparece, ir para cada um desses locais onde está e ver se tem alguma coisa interessante. Eu acredito que, na pesquisa dela, ela deve ter achado vários lugares onde a palavra meia-noite aparece. Mas, por alguma razão, aqui em Atos 27, a chamou a atenção mais do que os outros lugares. E ela se dedicou a estudar Atos 27. Então, como vocês vão para Atos 27, verso 27, e que a gente vê o verso, vou pedir para ler, por favor. Posso ler, Pedro? Por favor. Tá. E quando chegou a décima quarta noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Então, obrigado. A ansietez, quando ela leu esse verso, ela procurou nele simbologias que a gente já tinha colocado por conta de outras linhas, no marco chamado clamor da meia-noite. E ela achou coisas que naquela época eram muito faladas do clamor da meia-noite, é que uma das coisas, ele era um clamor feito pelo segundo anjo, que chama a sair. Então, havia uma mistura entre o clamor da meia-noite e o segundo anjo. e um dos símbolos que era muito procurado era o fato do segundo anjo, como ele é o segundo, e sempre que ele aparecia em outras linhas proféticas, havia uma dupla. Não sei se a palavra é certa em português, mas havia algum tipo de menção ao número dois a uma dupla ou a uma repetição uma e duas vezes. Ou seja, o número dois aparecia. e ela o achou. Que dupla vocês encontram em Atos 27 e 27? Algo que os leve a pensar no número dois. Dois navios? Nilson coloca dois navios. Pode ser, mas não especificamente no verso 27. sabemos que na história tem dois navios, mas aqui eles estão já em outro navio. E que tu encontra em verso 27 que te leve a pensar no número dois. Alguém encontra algo? Alguém encontra algo? Alguém encontra algo? Dupla menção à noite ou à data? E quando chegou a décima quarta noite sendo impelido de um ao outro lado no mar Adriático lá pela meia noite vamos dizer que teria duas vezes a menção noite interessante não tinha não tinha pensado assim aqui a Noeli colocou o que o que a Tess encontrou que seria que é o verso 27 do capítulo 27 muito obrigado Noeli então esse é um dos elementos ele achou a dupla aí então quando ele achou o número dois ele achou uma das coisas que ele linka que conectam a esse verso com o clamor da meia noite tem um segundo anjo tem um dois aqui a razão pela qual tu pode ter confiança nisso é porque em outros lugares quando um verso era o o segundo anjo não sempre mas algumas vezes era justamente o verso repetindo o número do capítulo então não é a primeira vez que acontecia naquela época então acho interessante outra coisa que é ela achou interessante foi o número 14 a décimo quarta noite então a décimo quarta noite era importante também naquela época quando a gente estudava muito a história milerita porque o clamor da meia noite que na verdade é da história milerita que vem o clamor da meia noite não vamos entrar em detalhes tentar lembrar tudo agora mas é a história que o Samuel Snow chegou para uma campal milerita e trouxe uma luz muito necessária que no final era para dar a predição do 22 de outubro e o Samuel Snow está nos escritos e nas histórias livros de história adventista que ele chegou no dia 14 de agosto é também dessa história que vem a dupla pela primeira vez porque ele foi pedido a repetir a mensagem no dia 14 e no dia 15 então talvez algum de vocês lembrem que nós damos como data para o clamor da meia noite da história milerita o 15 de agosto só que ele na verdade fez duas vezes no dia 14 e no dia 15 no dia 14 as pessoas ouviram mas ficaram meio que não entenderam ele repetiu na segunda noite e ficou tudo muito claro e isso foi o clamor da meia noite então ele repetiu duas vezes e foi na meia noite desculpa foi a noite e foi no dia 14 e no dia 15 então ela achou o número 14 décimo quarta noite então ela achou outra coisa interessante uma terceira coisa muito interessante que ela achou foi o fato de o clamor da meia noite é um clamor né é um grito lendo esse verso leia e me falem vocês encontram um grito nesse verso 27 de alguma forma como faríamos para encontrar um grito aí Pedro sim pode falar eles estão procurando terra né isso e quando há suspeitas de que eles estão próximos de alguma terra eu acredito que aí há um um clamor há um grito de que estão próximos ou que a terra está próxima exatamente então tem um também como colocou o João Pedro grito de terra vista então até se colocou essa lógica tipo não está no verso mas faz parte da nossa concepção de que quando terra é vista tem um grito agora é muito importante lembrarmos também do contexto onde eles estão o capítulo 27 fala de uma tormenta terrível que logo quando chegou a tormenta o navio começou a quebrar eles tiveram que amarrar o navio com cordas para aguentar eles passaram 14 dias sem dormir porque estavam constantemente tirando água para fora se vocês continuam lendo eles passaram 14 dias de jejum porque também não deu para comer foram 14 noites de pesadelo para eles para todas as pessoas que estavam ali e quando finalmente começaram a suspeitar como fala que suspeitaram que estavam perdas de terra a gente assume que houve um grito e quando foi esse grito bom lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra houve um grito então foi tipo essa junção de lógicas que acabei de colocar que deu a confiança para se até pegar a linha e falar bom eu sei que o verso 27 vou colocar 27 27 é o clamor da meia-noite ela contou isso pela primeira vez em 2017 mas ela estava estudando de antes e ela contou que quando ela achou esse verso e soube que isso era o clamor da meia-noite já uma vez que você encontra um marco que você está firme do que é você pode ler versos anteriores e ir construindo o que falta aplicado a mesma metodologia aí a gente já tem linhas as linhas tem marcos e os marcos possuem certas características de procura neles naquela época estamos muito mais acurados com as características de cada marco hoje estamos mais tipo numa época de linhas já construídas e precisamos ir para trás e lembrarmos como foram construídas mas tem um outro marco muito importante que ela uma vez que ela colocou ela foi para trás tem outros marcos indo para trás dentre eles o tempo do fim dentre eles o 11 de setembro quem pode ler o verso 14 e me falar onde ficaria na nossa história o verso 14 na linha indo para trás Cristo 14 se puder ler por favor vou ler Pedro entretanto não muito depois desencadinho desencadinho de ou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Eero Aquilão e respondendo a sua pergunta eu sempre achei que esse verso estava relacionado ao 11 de setembro pois é e recentemente a Helena que deu os estudos sobre o Islã acredito que teve uma parte onde ela falou um pouco sobre o Eero Aquilão e ela falou da definição alguém lembra um pouco qual é a definição de Eero Aquilão pode falar Gabriela se quiser lembrar também acho que estava relacionado quando a gente pensa no Islã e como eles seriam uma proteção ou meio que assim esse desvio para o povo de Deus e eu não sei se ela tinha mencionado as trombetas ou algo assim por aí ela colocou muito contexto sobre o Islã a simbologia que eu acompanho mas ela entrou também mesmo na palavra que significa euro e que significa quilão enfim fez um trabalho aí coisa que a gente já também conhecia de antes que a Tess também fez e basicamente em termos bem simples significa vento oriental aí a Carmina colocou vento oriental então quando a gente encontra esse símbolo de oriental e é um vento que bate enfim tem várias simbologias a gente já tinha outras linhas onde o Islã representa um vento que vinha do Oriente não é a primeira vez lá acho que lá em Números ou Êxodo tem um vento oriental também e encaixava nos nossos marcos como sendo 11 de setembro enfim naquela época tínhamos tudo mas na memória mas era um dos símbolos procurados então quando ela achou o erro aqui não ela conseguiu colocar o marco aqui e entendeu bom isso aqui eu vou colocar 9 e 11 isso aqui é o 11 de setembro então colocando mais algumas coisas porque eu não quero ir mais para trás na parábola só queria ter esses dois dois marcos para a gente estar acima de alguma estrutura ela já vai encontrando em Atos 27 tem tem o ano 2001 baseado em outras linhas lá pelo ano de 2018 que é quando a Anciatés deu o glamour da meia-noite para nós ela encontrou ela já nos deu a data do que a gente chamaria e chamava de Pânio que é para a linha maior não os sacerdotes que um fractal para a linha maior dos 144 mil é Pânio é também o é tipo o marco de formalização que também é um marco porque toda formalização é um clamor da meia-noite vocês lembram da estrutura início de uma mensagem aumento de conhecimento formalização esse marco aqui pode ser entendido como o glamour da meia-noite é um dos nomes que pode ter quando chega um clímax alguma mensagem e aqui tem um teste então esse terceiro marco representando o glamour da meia-noite é Pânio na linha maior enfim só quero resumir um pouco mas ela deu o ano de 2021 para Pânio depois vamos pular para frente quem pode ler o verso 41 por favor quem tiver na mão pode ler posso ler Pedro pode ler é 41 sim dando porém num lugar de dois vares encalharam ali o navio e fixa a proa ficou imóvel mas a popa abria-se com a força das ondas o que acontece no verso 41 com o navio que momento é esse quando diz dando dando o que significa o dando aí chegando num certo lugar varando foi outra palavra varando falou você falou varando sim ok o que mais o que seria isso o que eu não sei o que significa varando dizer parando chegando naquele lugar e parando ali ok parando ali bom no contexto do verso esse dando é praticamente o navio bateu contra a ilha ou seja se esse aqui é uma ilha e esse aqui é o mar o fundo do mar seria mais ou menos assim vai descendo onde que para um navio onde deveria parar um navio eu não sei mas aqui está dizendo dando dando um lugar de dois mares encalharam ali um navio isso para entender o verso 40 a gente precisa entender o que é o ideal quando você tem um navio você quer ir para uma ilha onde você para um navio você para um pouco antes da ilha você para antes né por quê se não você entra um navio é assim é uma parte dele que vai para baixo da água sobe e está aqui se você vai para muito perto da ilha você você mesmo antes de você chegar em terra mesmo você o navio já vai parar você vai o que se chama de encalear geralmente quando o navio encalha ele quebra e quando os navios encalham especialmente naquela época é perda total no navio então você não quer encalhar no navio você para um pouco antes onde o navio um dia pode boiar com segurança você tem que levar em conta que a maré vai subir ou descer então você vai colocar animais para trás uma certa distância da ilha vamos supor que ele ficou muito perto mas enfim você joga uma âncora ou as que sejam necessárias o navio fica parado dois como você acaba indo para perto da ilha que se faz depois Pedro sim o interessante é que aqui fala que encalharam ali o navio ponto e vírgula e fixa a proa ponto e vírgula significa uma explicação daquilo que foi dito antes uma continuação então a proa significa que ele fixou ali realmente ele bateu ali ele ficou imóvel ali mas por conta desse dando com a ilha exatamente ou seja o navio passou por alguma situação onde ele se viu abrigado a não parar aqui atrás perto da ilha mas jogar a âncora e e ter jogado a âncora e depois sair do navio aqui o Matias colocou com botes a Ana colocou quando eu trabalhei no navio era exatamente assim pelo menos na maioria das ilhas imagina quando você fala exatamente assim você se refere aqui o navio para antes para um pouco longe da ilha vamos dizer assim você precisa profundidade ainda não pode estar tão perto beleza mas como a Rosa está lendo o navio encaleou com a ilha significa que o navio foi tão perto da ilha que a parte de baixo do navio que está abaixo da água bateu contra o que seja seja areia pedras rochas mas o navio encaleou e encaleou porque ficou fixo ficou parado aí o navio quando fala dando porém em um lugar de dois bares encalearam aí o navio significa que o navio ficou parado na ilha mas a única forma depois de 14 noites que o navio finalmente parou a única forma que eles se encontram para parar o navio era batendo contra ele e depois para antes e pega o bote até a ilha exatamente a pergunta é por que eles encalearam o navio por que não jogaram as anacolas um pouco antes e saíram com um bote que é a forma mais segura que é a forma certa quem levantou a mão ah não viu escuta sugestões por que eles encalearam o navio e não usaram um bote Pedro pode falar talvez a explicação esteja no verso 39 pode ler sendo já dia não conheceram a terra enxergaram porém uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio olha só eles estão já planejando encalhar o navio mas eu ainda faço a pergunta por que você está pensando em encalhar o navio é uma obra é uma obra difícil de fazer se você talvez olha quem pode ler o verso por exemplo 29 se você tem ele na mal você pode ler também o 29 posso ler Pedro pode ler obrigado e temendo irdar em alguns lugares rochosos lançaram da popa quatro âncoras desejando que viesse o dia está vendo eles já tem jogado as âncoras antes em algum momento da história do navio então eles sabem como jogar âncora parar o navio decidir o que fazer eles aqui decidiram esperar pelo dia um contexto rápido 14 dias de noite tempestade absurda muito forte muito difícil só que quando eles suspeitaram que estavam perto de alguma terra temendo dar em alguns lugares rochosos eles jogaram as âncoras e esperaram que viesse o dia mas uma hora vai vir o dia e eles vão conseguir ver bom as pedras estão por aqui as pedras estão por lá agora já podemos decidir o que fazer a pergunta seria eles uma hora soltaram as âncoras e continuaram mas decidiram encalhar vamos ler o verso 30 vou te ler Renilde o 30 dá bem para mim por favor sim procurando porém os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado bateu ao mar como que querendo lançar as âncoras pela proa posso continuar? pode disse Paulo ao centurião e aos soldados se estes não ficarem no navio não poderei salvá-los quem poderia me ajudar? bom pode ler o próximo também então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair perfeito eu preciso que alguém me ajude nossa ajude a todos pode ser mais mais de uma pessoa quem poderia fazer para nós um resumo o que está acontecendo entre o verso 30 e 32 antes de alguém responder isso rápido vamos de novo Pedro sim eu acredito aqui você está falando com relação ao barco ou você vai colocar aí na linha ia colocar algo na linha ah então tá tudo bem é a mesma coisa eu vou trocar aqui a dinâmica aqui do mar ó eu vou colocar o decreto dominical já para que fique visual eu vou colocar ele aqui paralelo ao decreto dominical colocar nessa palmeira que não fica muito linda mas para entender que isso aqui é terra essa é a ilha eu vou fazer o mar até lá eu vou fazer aqui o fundo do mar tudo mais beleza a ilha é onde finalmente no verso 41 eles vão encalhar o verso 41 é o decreto dominical porque na nossa parábola o navio não é uma pessoa não é nem um grupo não é nem sacerdote nem nevidas nem netinê nem 144 mil o navio representa uma instituição apresenta duas instituições mas a gente quer eu quero fazer uma ênfase na instituição dos Estados Unidos então colocou várias coisas e os Estados Unidos quando o navio é quebrado significa que a instituição se quebrou a instituição se quebra quando perde a sua democracia então são paralelos o ato do decreto dominical é a quebra dessa democracia americana e os efeitos que depois vai ter ao perdão do mundo então eles encalharam um navio e aí é quando o navio se quebrou de vez vocês podem ler o verso de novo que lê o arroz que fala e o navio o encalharam aí e fixa a proa ficou imóvel mas a popa abria-se com a força das ondas o que significa que a popa abria-se com a força a popa é a parte de trás se ela abria-se porque a popa estava destruída eles mal chegaram na ilha mas quando encalharam aí quebrou de vez então a pergunta que eu ia fazer que é com relação aos versos 30 e 32 são muito interessantes o contexto é o navio agora ele se encontra em 2021 e aí a gente está então o navio está em 2021 aqui estão 276 pessoas esse navio representa no espiritual a democracia a instituição americana beleza verso 27 e quando chegou a decimocuarta noite sendo impelidos de um ao outro lado no mar Adriático lá pela meia-noite suspeitaram os manheiros que estavam próximos de alguma terra quando vocês leem o livro Atos dos Apóstolos da Ellen White ela fala que a forma que eles suspeitaram não é porque eles conseguiram ver a ilha era noite era uma tormenta não tinha lua não tinha luz nenhuma é porque eles ouviam as ondas batendo de forma diferente a como as ondas seriam escutadas bem no oceano não estavam batendo contra algo sólido ela disse que eles entenderam que estavam passando por lugares roxosos pedras que estavam para fora então com visibilidade nenhuma eles poderiam ter batido com as pedras e todo mundo teria morrido logo ali daí verso 28 para estarem certos de que eles estão perto de alguma terra vem o verso 28 e lançando o prumo acharam 20 braças e passando um pouco mais adiante tomando a lançar o prumo acharam 15 braças vamos responder o que está acontecendo no 28 antes de entrar no 30 o que acontece no 28 quem quer nos explicar Pedro João pode falar aqui é o que eu tinha referido antes eles acham a distância do fundo eles percebem que o navio está chegando em uma terra muito rápido porque a distância passa com velocidade a profundidade diminui mais rápido então você está me dizendo que nesse marco aqui eles pegaram o prumo os jogaram para o fundo do mar e mediram medir com braça significa colher a corda quando você estende um braço e o outro essa seria uma braça eles fizeram isso na primeira vez 20 vezes daí eles confirmaram estamos a 20 braços de profundidade mas João tu fala que eles fizeram uma segunda vez e deu menos né vamos supor que o navio avançou um pouquinho eles lançaram um prumo uma segunda vez e deu 15 e isso confirma o que João? que eles estavam chegando próximo né a terra firme e de certa forma isso na ilha ok tu tinha falado sobre isso sem marcos não sei se tu queria falar algo mais sobre não era por conta do do marco do clamor do meia-noite mesmo que eu lembro que a a numerologia dava um certo número né e dava um certo marco mas não consigo desenvolver tanto agora ó tudo bem por exemplo só pra lembrar porque são coisas que a Tese deixou ela pegou o número 20 braças ela é uma medida que ainda existe e ela converteu isso em polegadas isso deu mil quatrocentas quarenta polegadas e ela pegou quinze isso deu mil oitenta polegadas ela somou e deu dois mil quinhentos e vinte obviamente o número interessante pra ser achado no marco do clamor da meia-noite porque o clamor da meia-noite tem muitos elementos já falei de vários deles no início mas um outro é que o clamor da meia-noite prediz tempo fala algo com relação a tempo e esse número aqui pra nós é isso uma forma profética que acontece muitas vezes que está relacionada acharmos o tempo ou a data de algum marco então o que a Tese fez aqui foi o navio está medindo o que na história literal o navio está medindo o que João a profundidade beleza o navio está medindo profundidade vou colocar aqui vou colocar aqui profundo mas essa história literal está aqui embaixo na história espiritual tem um pouco história de falar a história espiritual mas é a história do nosso mundo no nosso mundo sendo o navio a instituição dos Estados Unidos a instituição não está medindo profundidade a instituição está medindo o que? aí eu já acredito que seria proximidade no caso seria uma distância dos marcos seria questão do 25-20 sobre a questão de ajuntamento então acho que é uma questão de tempo medida de tempo ok tempo ou seja distância e marco na verdade o que estamos querendo falar é por exemplo se o glamour da minha noite é 2021 eu quero que tu me fale tempo quando vai ser tal coisa então é muito interessante a lógica que a desconstrui ela vê o navio e ela vê o navio no marco certo porque o glamour da minha noite é Samuel Snow falando vai ser 22 de outubro ele fez um cálculo de tempo e falou pra todo mundo esse é o elemento do glamour da minha noite então além da dupla do verso 27 além de de falar meia noite além de ter um grito terra vista já esqueci os outros elementos ela também encontrou isso obviamente Deus que deixou ali pra nós que esses números porque Lucas coloca tanto detalhe pra que nos fala a profundidade do navio mas o Lucas lembrou cada detalhe e colocou aí então até diz muito detalhe pra nada tem que significar alguma coisa então se 20 braças em polegadas e 15 em polegadas somam e dá 2.520 aí está a resposta não é coincidência esse navio medindo profundidade representa no espiritual pra nós medindo tempo quanto falta pro decreto unical por quê? porque pra um navio essa essa medição é qual perto eu estou da ilha então vejam que até aqui a aplicação é perfeita que tão perto eu estou da ilha no literal no espiritual que tão perto estou eu do decreto dominical beleza aí então verso 28 é a medição de tempo verso 29 tu pode ler jogo 29 esse aqui já foi lido mas queria fazer uma conclusão aqui posso claro e temendo e darem alguns rochedos lançaram da popa quatro âncoras desejando que viesse o dia beleza vamos julgar quando eles já confirmam ei gente a gente realmente está perto da ilha mas lembre que não é só perto da ilha o que acontece que naquelas ilhas do Mediterrâneo tem perto de ilhas também eu falava no 29 você não só vai ter medo de estar tão perto da ilha que vai encalhar que é você poderia morrer são as rochas porque tem lugares rochosos bem antes da ilha tem porque o fundo do mar não é não é plano não tem pontos onde vai ter pedras se você ler Atos dos Apóstolos ela diz que eles ouviram a água batendo de haviam sons diferentes então imagine eles estavam passando talvez já tinham passado algumas pedras mas as emitaram então eles jogam rapidamente quatro âncoras eu colocasse quatro nosso estudo da última vez eu estou repetindo tudo não sei se o vídeo já foi subido mas para lembrarmos de novo o significado da palavra âncora vou colocar aqui de novo significa bend em inglês significa dobrar acho que significa dobrar ou dobrado acho que a mano poderia ajudar bem de bem de dar essa ideia de ser algo maleável que você consegue é que é flexível que dobra assim vou colocar flexível e dobra tá tipo estou falando sério eu procurei a palavra certinho como a gente procura lá na na concordância e fala que âncora significa bend significa várias coisas significa bom me ajuda com essa que também não sei mas pelo que eu pesquiso é semelhante a palavra crooked crooked se não me engano está ligado a ser algo que meio está que não está perfeito está meio quebrando torto é esse sentido então eles deram essas duas palavras colocaram essa e colocaram essa daí eu fico com a primeira por quê? porque quando você vai para o ano 2021 você fica pensando tá peraí o navio não é tu não sou eu não é nenhum grupo na verdade é a instituição americana lembrem isso aqui isso aqui para mim é é chocante porque esse ano foi dito pela ansiedadez em 2018 tem mais metodologia envolvida e outras linhas para você afirmar que é 2021 mas foi dito vamos pela fé que está certo isso que todos nós fizemos agora quando ela não fez nenhuma interpretação do verso 28 e 29 nem do 27 ela só falou tem um elemento de tempo porque estou encontrando o número de 2020 e pronto agora nós temos o benefício de já ter vivido esse ano conhecemos os eventos vocês precisam encontrar algo acontecendo para a instituição dos Estados Unidos que represente o seguinte e temendo ir dar em alguns lugares rochosos lançaram da popa quatro âncoras estamos constantemente interpretando do literal que é a história que está no livro para o espiritual o que poderia estar acontecendo para a instituição que temeu dar em lugares rochosos o que primeiro precisamos definir é o que teria acontecido quando o navio se dava com alguma rocha o que teria acontecido estou procurando uma palavra teria sido destruído destruído tem outra palavra afundava 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 e isso seria o que na terminologia do que estou procurando quebrar um naufrágio um naufrágio um naufrágio teria acontecido aqui não aconteceu o símbolo de naufrágio ele pertence ao degredo digital essa é a lógica não se ateste porque se quebra a instituição não tem salvação mas verso 29 diz e temendo ir em algum lugar rochos se eles davam em algum lugar rochos era naufrágio ali pergunto houve um quase naufrágio para a instituição agora no nosso mundo real na história dos Estados Unidos houve um perigo em 2021 de que a instituição poderia ter quebrado se sim me falem quando o que foi o primeiro que me vem a mente é o Capitólio exatamente e como é tratado isso pelos meios pelos jornalistas pelas pessoas que nos importamos no 6 de janeiro colocou o match é que é chamado de ataque à democracia então quero que vocês vejam que exatamente no ano que tinha que ser o navio poderia ter batido nas rochas mas eles decidiram para evitar isso acontecer porque eles não tinham visibilidade nenhuma eles jogaram as ánguas se alguém quiser o próximo que eu vou falar se alguém quiser o link e o texto eu posso passar eu só pedi a pergunta é o que na história real já descobrimos que os lugares rochosos em 2021 é o ataque do Capitólio foi uma ameaça real em que a instituição poderia ter quebrado logo ali se hoje o Biden não fosse o presidente e fosse o Trump quer dizer que ele conseguiu tirar roubar a eleição que como ele tentou nunca antes visto na história americana beleza mas não a instituição resistiu porque fizeram algo jogaram as âncoras o que poderia representar jogar as âncoras aqui é no literal que poderia ser para em 2021 como eles evitaram perder a sua democracia vou dar mais detalhes rapidinho foi colocado 6 de janeiro Marcos o mesmo que o Brasil quem seria? Oi Pedro não eu me referi exatamente eu ataco ao congresso não sei o que eu queria me referir entendi entendi mas é interessante que tu colocou isso porque tem um contraste entre obviamente tem vários contrastes diferentes dois países diferentes tempos diferentes mas muitas semelhanças também os dois ataques que um deles aconteceu quando o golpista era ainda presidente tinha o poder no Brasil o Bolsonaro já não era presidente eu estou errado não era mais né então em que data aconteceu isso como foi colocado aí pelo Matias isso aconteceu no 6 de janeiro no 6 de janeiro pode falar no 6 de janeiro estava o congresso por anunciar os resultados e iban a falar quem era realmente presidente por isso eu falei o congresso que foram as pessoas que nesse momento salvaram a democracia democracia ok vamos tentar lembrar um pouquinho o que aconteceu porque assim no 6 de janeiro o processo pelo menos como funciona nos Estados Unidos é que você ganha a eleição tudo bem mas no 6 de janeiro esses votos que você ganhou vão ser precisam ser certificados pelo congresso pelo congresso de que tudo deu certo que não teve fraude que está tudo bem geralmente é um ato bastante simbólico vai lá mas você precisa ser certificado está escrito na constituição que é para acontecer todo 6 de janeiro depois da eleição se for domingo vai ser trocado para outro dia é a única coisa que você pedisse então no 6 de janeiro o congresso estava fazendo exatamente isso estava certificando os votos é a última coisa antes da inauguração que é o dia 20 o dia 20 o presidente vai tomar posse mas o 6 de janeiro é extremamente necessário é o último passo para certificar uma eleição e acontece no ano 2021 esse dia quando estavam fazendo a certificação atacaram o Capitólio impediram a certificação de fato mas o Capitólio foi vamos dizer tomaram controle de novo do Capitólio tiraram as pessoas o congresso decidiu voltar e no dia 7 à madrugada por volta das 4 da manhã eles conseguiram terminar a certificação beleza aqui está a parte que se alguém precisar eu posso passar para vocês o problema é a palavra baile que é o sobrenome do autor presidente e essa palavra me levou para essa então o ponto acontece que tem o mesmo significado que âncoras então aí a parábola começa a fazer sentido você tem um navio que pode bater nas rochas que poderia ter batido nas rochas são baixa ameaça mas para você evitar bater nas rochas você joga as âncoras no literal bom esse navio aqui em cima o que jogou o que colocou foi baile que foi certificado no dia 7 de janeiro e o navio parou basicamente o que estamos dizendo é o decreto dominical poderia ter sido aqui só que o navio não quebrou porque foram jogadas quatro âncoras daí o navio para literalmente aqui na história do livro ele parou bem perto da ilha mas parou ia bater mas não porque tem quatro âncoras alguma pergunta até aqui quem tem uma dúvida ou que colocar algum comentário deixa eu ver alguém abrir o microfone Gabriel está me ouvindo? agora sim sim perdão assim para mim essa dúvida começa justamente por aí essa palavra âncora que significa se colocou bent flexível e dobra eu entendo que isso se refere ao formato de uma âncora que é uma curva ele tem esse formato curva não porque ele é um objeto flexível não 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 ajudaria em nada se eu ancorar fosse flexível tem que ser um objeto rígido e ele tem um formato curvado e então eu tenho dificuldade de acompanhar esse raciocínio de dobrar para o nome Biden não sei exatamente porque assim uma etimologia de nomes ela é algo debatível não é assim tão tão fácil de você derivar alguns nomes sim outros você tem que achar bastante para fazer algo caber dentro do que você está querendo dizer então eu não sei que onde você consultou para fazer essa ligação entre o nome e essa palavra âncora talvez você poderia explicar um pouco melhor isso com certeza a Larissa tem que comentar também? não porque essa é uma questão minha geral há bastante tempo porque eu vejo que é uma forçação mas não estou falando essa especificamente mas a gente vai para a palavra tinha alguma palavra que significava acho que era mirra e mirra significava amarga amarga significava decepção mas são duas palavras que às vezes o significado não é fácil você achar você tem que cavar muito achar o significado e forçar para dizer que aquilo significa tal coisa para mim muitas vezes até fazer isso não estou colocando dúvidas dizendo que está errado é um mensagem perfeito do amor da meia-noite mas é uma questão que eu tenho porque eu vejo que é uma forçação bastante é de parábola porque a parábola é forçada porque uma ovelha não é uma pessoa ok mas como isso acontece e quando que é válido e quando que não é válido aí é uma questão que eu tenho vários dos marcos dessa parábola quer seja o tempo do fim podem ir lá para os vídeos precisa do significado de palavras quer seja de cidade de ilhas de nome de pessoas né e geralmente o significado dessas pessoas não sempre o mesmo pode ser às vezes na concordância dá mais de um mais de um significado mas onde eu encontro e já vou te dar a palavra onde eu encontro uma arquitetura que dá para ver que não é uma coincidência sim uma simples coincidência por exemplo a palavra mirra decepção então isso significa dar o marco porque a gente já pensava que dar o marco era decepção pode parecer uma conversação mas é difícil você encontrar uma linha vou fazer aqui pequenininho que possui vários elementos não é só um é um número deles cada um deles possui algum significado ou link específico que você precisa achar achar uma história bíblica mesmo que você pareça que está procurando definição de não sei onde do tal dicionário ou dizer que eles gritaram terra mas não está no verso é assumindo que gritaram pode ser uma forçação se você achar se você for saúl e encontrar olha bateu a associação o problema ou o x da questão é quando você encontra essa associação aqui 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 e aqui porque ela caiu em cada marco porque ela encaixou em cada marco então meu ponto Gabriel antes de entrar porque não quero não quero passar tempo mostrando para vocês o site onde eu procuro a palavra como cheguei a BEND eu cheguei a BEND de Biden eu cheguei a BEND não foi muito complicado e a âncora me levou a BEND muito mais fácil ainda estava logo ali em Strong's o problema não é que tenha um nome que se pareça o x da questão é que esses dois nomes que se conectam não apareceram no 11 de setembro ou em 2019 que eu marco também ou no Nalfragio ou no Tempo do Fim é essa associação que eu estou falando o nome Biden sendo igual a âncora encaixou no lugar onde ele tinha que aparecer não naquele lugar ele tinha que aparecer no ano onde você literalmente quase perdeu sua democracia que é bater contra as coxas essa é a metodologia que estamos usando o Nalfragio poderia ter acontecido aqui mas não você colocou algo que impediu disso acontecer e o navio parou por um período de tempo daí a associação da palavra ela só soma mas para mim mesmo sem ter as âncoras significando Biden eu sei que o navio em 2021 parou isso que o verso 29 fala eles pararam no navio até aqui havia uma continuação um caminho até o decreto direitinho sem parar o Trump era presidente estava tudo indo para onde tinha que ir para o decreto dominical e justamente na história do navio desse livro escrito aqui no verso 29 quando o navio para é o mesmo ano em que o processo do caminho para o decreto dominical também parou no sentido de que o Trump tentou quebrar a democracia ali então eu acho que é uma questão de estrutura a que te diz isso está certo eu estou muito muito certo muito pronto para defender o fato de que aqui por exemplo essas âncoras representam sim a certificação e a presidência de Biden é um período em que o navio parou só que ele não vai ser presente para sempre e é o que acontece nos versos seguintes que por tempo a gente não vai conseguir responder as outras perguntas mas essa seria essa seria a lógica queria falar outra coisa Gabriela é Pedro não era eu era que eu ia falar que eu tinha encontrado o significado de Biden como botão a palavra que vinha do francês mas depois você disse que tinha também encontrado esse outro significado aí por isso que eu baixei a mão só isso tudo bem então se vocês querem eu posso passar exatamente como chegar de Biden para para a Band não é a primeira tipo não é botar significado de Biden no Google e o que o e que o Google ressaltar é porque tem vários sites de etimologia né e tem um interessante bem mais completo que acaba chegando em Band tipo é uma questão de ele poderia ter levado para qualquer outro significado mas ele me levou para o significado do momento em que o navio para a presidência de Biden para o processo do decreto dominical mesmo que vai ser só o temporário né então vamos fechar só com a pergunta final para ficar sem respondida em um próximo estudo alguém tinha já lido do verso 30 ao 32 a gente vai parar com essa questão mas eu quero que você entenda o que está acontecendo no verso 30 a 32 para vocês olharem depois então verso 29 o navio para pode falar licença eu só ia fazer um comentário porque aí eu já fui atrás aqui do significado e no Strong's acho que era só um comentário bem rápido assim acho que para dar uma ideia melhor porque a questão de band de âncora a palavra original aparece como the band arm que é tipo o o braço dobrado então dá uma ideia estrutural do barco também da corda lançada pelo barco que é como se fosse o braço do barco dobrado né dobrado sobre o mar que prende ele né então como se fosse o braço do barco segurando ele no fundo né vamos dizer assim então essa é a ideia por isso que vem um band de âncora né de dobrar dobrar um braço por sobre o barco essa palavra eu pense que é o formato do braço dobrado ele é usado para prender e nesse formato assim é como você vai dobrar o material da âncora que não é que seja muito flexível você precisa esquentar ele muito para ser flexível mas uma hora você vai conseguir dobrar não é uma pedra que não tem jeito e quando você dobrar ele você vai ter um braço dobrado forte metálico que vai conseguir prender o navio é então todas essas associações estão ali é tampouro último depois que o navio está prendido fala procurando porém os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar como que querendo lançar as âncoras pela prova disse Paulo ao centurião e aos soldados se esses não ficarem no navio não poderes salvar-vos então os soldados cortaram-nos os cabos do batel e o deixaram cair João o que tu acha que está acontecendo entre o verso 30 e 32? Bom aqui eu acho que era aquela ideia de você descer do barco de forma segura o batel é um barquinho um barco pequeno então assim eles estavam se preparando para fazer um para se fixar seguramente descer o barco descer os botes parar o navio e descer quem estava se preparando para fazer isso? os marinheiros que estavam tentando fugir do navio exatamente ou seja não era todo mundo que ia conseguir sair do navio os marinheiros deixaram o barco parado no meio do mar foram para outra parte do navio e disse aqui procurando porém os navios fugindo do navio e tendo já deitado o batel ao mar eles tinham já colocado aquele bote no mar como que querendo lançar as âncoras pela proa o que significa essa parte ali? fingindo que iam jogar a âncora pela proa exatamente os marinheiros quando eles foram para a proa que a proa significa a frente a parte da frente eles estão aqui eles não podem simplesmente baixar o batel entrar no batel e sair porque tem 276 pessoas quantas pessoas conseguiriam fugir só com um batel? não sei não sabemos o tamanho do batel mas obviamente não a maioria certo? então Ana como você está colocando aqui eles estavam fazendo que iam baixar as âncoras mas na verdade eles não queriam fazer isso eles estavam baixando o batel pergunta vocês acham que daria para baixar âncoras na frente? outras quatro âncoras? eu pesquisei um pouquinho sobre isso e parece que você não quer baixar nunca âncoras dos dois lados porque você precisa que o navio quando fique boiando ele tenha uma liberdade para boiar junto com as ondas mesmo que preso mas se você prender ele do outro lado tem até o perigo de quebrar o navio ou até de virar ele então você não faz isso isso é muito interessante porque os marinheiros são os únicos que sabem isso quando eles vão para frente pretendendo lançar as âncoras esse pretender para quem é marinheiro sabe que obviamente não vai lançar as âncoras mas o resto o resto são prisioneiros presos e soldados quem sabe como funciona isso são os marinheiros certo? bom parece que Paulo tinha muita experiência sobre esse tipo de coisas e disse verso 31 que ele percebeu se vocês leem Atos dos Apóstolos ela explica sobre isso que ele percebeu a ideia dos marinheiros os marinheiros iam deixar todo mundo morrer aí porque ninguém sabe dirigir um navio só ele sabe dirigir o navio então se eles não ficarem no navio não poderiam salvar-vos disse Paulo aos soldados verso 32 então os soldados cortaram os cabos do bateu e o deixaram cair e a palavra cair aí na verdade significa o deixaram se perder o navio se perdeu e perderam o navio não o bateu o bote e isso responde uma pergunta que estávamos fazendo mais no início por que eles encalharam o navio finalmente aqui baseado no que acabamos de falar o que acharam porque eles não tinham mais boas salvavidas para que todos se salvassem também claro mas porque você ficou sem bateu houve uma uma dinâmica aqui entre os soldados Paulo e os marinheiros que queriam fugir que foi uma coisa muito covarde deles fazerem mas a Ellen White fala que eles tinham muito medo porque eles sabiam que estavam num local extremamente perigoso ela diz que enquanto o resto estava achando bom pelo menos estávamos perto da ilha eles não estavam se sentindo muito encorajados não eles estão assim gente eles não tem ideia a gente está em volta em volta só rocha não dá para ver nada não temos ideia se a gente também já entrou numa enseada de rocha não dá para sair daqui nem todo mundo vai se salvar quer saber vamos lá para frente vamos fazer como que a gente vai jogar mais âncoras não fazemos o trabalho mas a gente lá subateu vamos embora e Paulo diz se eles saem o resto de nós morre então os soldados cortam o bateu o bateu é perdido o bateu é a única porta que você fica perto da ilha mas não tão perto ancorar o navio irem no bateu e fazer várias viagens e as pessoas conseguem fugir entrou todo mundo junto fica todo mundo junto até o final é é isso mesmo a Ana colocou Pedro para fazer um ajuste na palavra flexível quando eu falei flexível não foi uma ideia de ser algo malhável mas uma ideia de algo que se flexiona ou seja que dobra obrigado então fechando aqui gente isso para vocês olharem no seu próprio tempo e pensarem talvez na próxima que a gente estude quero que vejam que a parábola oferece muito detalhe interessante que pelo menos com segurança eu acredito que vamos caminhar até 2021 entendendo que o navio parou ia bater contra as rochas ia ser o fim da democracia mas não fizeram algo os marinheiros que são as pessoas que dirigem o navio que decidem a que direção vá e para onde salvar e que a gente medita um pouco o que pode ser que esses marinheiros que aqui que fizeram um bom trabalho fixaram o navio colocaram nas ânforas salvaram a democracia depois eles já estão com a ideia de quer saber acho que ninguém vai se salvar vamos fugir no batel mas se os soldados dizem não vai fugir do batel corta no batel esse cortar do batel é uma sentença de que agora a única forma de nos salvarmos é encalhar o navio aqui eles estão ancorados eles poderiam ter ancorado depois também mas não sem batel agora a única possibilidade é encalhar o navio então eu quero que a gente pense eu não sei o que significa mas isso com certeza significa algo como todos os outros citários dessa parábola quando o batel você perde já não tem outra opção a opção é encalhar e o encalhar do verso 41 é o decreto dominical não eu não acho que seja uma coincidência que o verso 41 que é aqui o decreto dominical não é o único verso na bíblia que o verso 41 é decreto dominical é se ninguém tem mais alguma dúvida ou comentário que eu gostaria de colocar esse seria outro por hoje vamos fazer uma oração querido Deus muito obrigado pela oportunidade de termos recebido tanta luz tantas linhas tanta estrutura da ansiedade do clamor da meia-noite tem muita coisa que foi já colocada em estrutura em em parábola mas também estamos caminhando por muito dessa história sem voltar voltar atrás e olhar o que poderia ter acontecido o que significa e que ao mesmo tempo nos ajudem a chegar melhor no futuro obrigado por nos fazer saber que até aqui estamos caminhando em em história profética escrita e pregita nós queremos agradecer por essa oportunidade esse privilégio de saber que o Senhor nos guia nos abençoe a cada um nesse sábado especial em nome de Jesus Amém